Escuta essa porra que é faixa de bandido, pô Pega MPC, ou de Tremali Ela gosta dos mano que tá no porte da Glocada, Glocada Ela molha calcinha pros crime e vem jogar na cara, na cara Da família em Andar, se chover no perereco Festa de cria já é lei, sobrou as que trepa A banda bandida que adora ser tapão envolvido Quer postar foto no Insta, botando meu pico Mas não é orgulho da mãe, mas nós é o pesadelo dos velhos Preferido dos pirão, é que nós tudo correm na pele Amanhã tem reseninha famosa por Batman VH é o crime, o Fabinho é o crime Você tem dinheiro, é o nosso regime VH é o crime, o Fabinho é o crime Você tem dinheiro, é o nosso regime Lagrado de tatuagem do jeito que ela sente O Iar lhe adaptou o caracol no peito O ato sexual, essa planta é indecente O Iar lhe adaptou o caracol no peito O Iar lhe adaptou o caracol no peito O Iar lhe adaptou o caracol no peito Quer postar foto no Insta, botando meu peito Eles usam as redes sociais pra se exibir Lá as publicações nos tentam joias Que podem gostar até que ninguém é que os rios Que se tem a ver, não é assim, nada 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 Não é assim, nada